E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Tony Guita e vamos trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal. Galera, eu tô com a voz rouca hoje, que eu peguei uma gripe danada, por isso que eu vou tomar um cafezinho aqui pra melhorar. Então galera, é o seguinte, eu com parceria com o meu amigo Juninho, né? Que eu vou deixar até o canal dele aí, pra vocês se inscrever no canal do cara. Pense, cara top, é o meu Juninho Guita, né? A gente desenvolveu aí uma guitarrazinha a rocha, né? Pra gente colocar nos a rocha aí, mostra aqui pra vocês. Mexi mais a câmera um pouco pra cá. Pronto. Esse aqui é o meu kit de a rocha, que eu tô desenvolvendo ainda, viu? Nadson, né? E aqui no kit, é... Eu já coloquei a guitarra aqui. Eu fiz essa guitarra pra ao vivo, viu? Eu fiz ela pra ao vivo, deixa eu ver aqui. Não tô usando drive de nada. Eu fiz essa guitarra pra ao vivo, mas se você gostar e quiser que eu faça ela pra produção também, né? Dá pra me fazer, ó. Esse aqui é o kit sem a guitarra. Agora, pode adicionar aqui a guitarra, né? Vou soltar ela aqui. Se liga aí como é que fica. Então galera, essa guitarra vai estar disponível pra você fazer o download aí. Mas antes de você fazer o download, você vai e se inscreve no canal do meu parceiro Juninho Guita, viu? Eu vou deixar o primeiro link aí. Antes do link de baixar do site, né? Antes do link do site, eu vou deixar o link do canal do meu parceiro aí, Juninho Guita. Você entra lá, se inscreve e dá moral pro cara, beleza? Então vai estar disponível essa guitarra pra você fazer o download. Vai o ritmo, o STI e essa guitarra pra você utilizar no teu ritmo. E se você quiser também ela pra produção musical, você deixa aí um... Eu quero pra produção, que eu faço ela pra produção também. Mais bem organizadinha, beleza? Então valeu, até o próximo vídeo. Valeu. Uau.